E esta loja da Plenida do Dia Nova, aqui em São Bernardo do Campo, inaugurando essa semana, hein, Marcos? Pra arrebentar a sétima loja pra você. E com o famoso, vamos lá, o reclinável. Reclina aí pra gente ver, Marcos. Olha só, é só puxar o gatilho, suave, deitou. 890 reais de dois lugares com os dois reclináveis em três pagamentos. Ótimo! E entregue em 48 horas. Isso é muito bom, e se você quiser de três ou quiser de um, também tem a sua da manilhadinha. Se quiser de quatro, faz, porque a gente é fabricante, faz também o que você quiser, hein? Venha pessoalmente, claro, pra experimentar. Vamos andando. A loja é enorme, hein, Marcos? 400 metros, esse aqui é o sétimo endereço nosso, não tem desculpa agora pra não comprar, hein? Claro que não tem. Tem um porto pra comprar, pra pagar e pra sentar, que é o mais importante, não é? E ainda tem presente também, não tem? Continua o presente, vamos só começar arrebentando? Vamos. Mercado, ó, antes de falar do presente, esse sofá, três e dois lugares com as decorativas de presente, mais de 20 opções de cores de camurta, eu vou te ver entregar ele em 48 horas, você vai pagar 990 reais em três vezes e já vai ganhar o puff de presente. Oba, aí a pontua. E acima de dois mil reais, você também ganha a pontua da gente. Pronto, é promoção de inauguração aqui na Plenitude de São Bernardo do Campo. Agora, esse conjunto... Pra encerrar, vê se a hora certa não é agora. Três e dois lugares em couro a partir de R$ 1.980 em três pagamentos, Jani. São muitas lojas da Plenitude pra você aproveitar. Na Zona Norte? Na Zona Norte, no Norte Center. Zona Sul? No Shopping Interlago e no Shopping Moema. Zona Leste? Na Zona Oeste tem na Moca. Zona Oeste? Na Zona Oeste tem em Pinheiros, na Teodoro, Sampaio e na Água Branca, na Flisco Matarazzo. E aqui em São Bernardo do Campo? Na Zona Batuba, 408, telefone 4330-5448. Plenitude pra você, entreguem 48 horas, conforto pra sentar e pra comprar também. Vem pra cá. Agora também em São Bernardo do Campo. É isso aí.